Cá entre nós com Nelson Marques, todas as quintas-feiras uma entrevista inédita para você. Cá entre nós com Nelson Marques, todas as quintas-feiras uma entrevista inédita para você. Futuro ou realidade? Você não pode perder, a entrevista está muito bacana e é claro, eu sempre conto com a sua participação. Você que nos segue nas redes sociais e que também envia os seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente. Nunca é demais dizer, lembrar, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está navegando aí pelo canal, deixa aquele like e é claro, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Vamos lá então? Então, o assunto de hoje, metaverso, futuro ou realidade? Solta a vinheta! Nosso convidado é publicitário, especialista em marketing digital, CEO e fundador da agência Reandus, marketing digital, pós-graduado em administração, marketing e master in business administration, em gestão de marketing estratégico. Certificado Google Partner, especialização em e-commerce pela Gubec, graduado em SEO pela agência mestre de marketing digital e 15 anos de experiência em planejamento de campanhas voltadas à comunicação digital. Obrigado por aceitar nosso convite. Fred Capato, Frederico Capato, nome correto. O Fred é por conta do amigo. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Fala, Nelsinho, tudo bom? Tudo jóia? O Frederico só minha mãe me chama quando ela está brava comigo. Você só me chama de Fred, meu irmão, Fred Capato. E aí, tudo bom? Tudo bem, é o hábito, não é, Fred? Apresentar uma personalidade como você e, antes da sua personalidade, eu já o ter conhecido como Fred, fica difícil, a gente não tem... Fred Capato, porque é naturalmente. Mas muito obrigado, meu, Fred, por você aceitar o nosso convite, como eu já falei anteriormente, disponibilizar o seu tempo aí, para nos ensinar, que eu tenho certeza que hoje aqui vamos aprender muito, eu e os nossos seguidores. E esse tema que é fantástico, que é o metaverso, e espero ter, a partir de agora, uma aula com você, que é essa a nossa esperança. Muito obrigado mesmo. Imagino, obrigado a você aí de novo pelo convite, já é a segunda vez que eu participo do Caimprinós, mas a gente já trabalhou já em outros projetos juntos, e é uma felicidade muito grande aí voltar a falar contigo, voltar aí a trocar algumas ideias, e, de fato, o assunto aí é um assunto que está quente no momento, o pessoal vem procurando bastante informação sobre o tema. É um tema que é novo, porém já existem traços muito antigos dentro dessa questão, né, Nelson? Verdade. Existem traços que estão sendo criados aí desde 1990 e bolinhas aí, mas nós vamos entrar aí nos detalhes de tudo isso aí durante a nossa conversa. Legal, bom, eu estou ansioso por isso mesmo, e antes de nós começarmos aqui a falar exatamente sobre o metaverso, que é o foco do nosso bate-papo hoje, eu gostaria de entender um pouco mais sobre esse assunto, e saber o que realmente é o metaverso e suas diferentes formas, por favor. Certo. Bom, o metaverso, na realidade, ele surgiu como um tema, a terminologia metaverso, a palavra metaverso, ela surgiu ali em meados de 1991, 92, com um livro de Neil Stephens que se chama Snowcash. Então, ali, existe uma passagem no livro que ele fala que existia um lugar imaginário, onde as pessoas se conectavam através de dispositivos tecnológicos, onde esse ambiente se chamava metaverso. Como a arte acaba apontando muitas situações do futuro, então, o metaverso, ele não fugiu dessa regra. Então, ele nasceu, primariamente nasceu dentro desse ambiente. Secundariamente, ele foi sendo desenvolvido a partir do momento que existe uma conexão de internet, existe a disponibilidade de tecnologia, e começam a existir ambientes onde você consegue, de fato, se conectar com uma interação, quase que uma simulação humana, né? Já num ambiente 3D, 370, 1090 graus, né? Não tendo muitos limites que nós temos hoje com as páginas e os sites que nós visitamos, os aplicativos que nós visitamos durante a nossa rotina de hoje, que acaba sendo uma plataforma muito 2D, né? Por exemplo, você vê aí uma loja virtual, né? Quando você entra numa loja virtual, ela é uma visualização 2D. Então, a gente está praticamente enxergando ali uma prateleira de produtos virtuais, né? Onde eles estão ali sendo expostos dentro daquele site e dentro daquele site a gente acaba realizando compras através de cliques. Quando a gente começa a falar sobre metaverso, a gente tem uma profundidade um tanto maior, né? A gente começa a interagir com esses objetos, a gente começa a verificar possibilidades diferentes de ação dentro dessa movimentação. É uma ideia extremamente gamificada, vamos dizer assim, né? O termo gamificado precisa ser trazido para dentro desse contexto. E por que gamificado? O metaverso tem tudo a ver com jogos, né? Começou com isso, né, Fred? É, porque assim, a tecnologia que você utiliza hoje para desenvolver um jogo, jogos famosos como GTA, Fortnite, dentre outros, né, que é mais conhecido da meninada aí, ele tem essa interação onde você desenvolve um avatar, né? Você desenvolve ali um personagem que é você dentro daquele mundo, né? Onde você, através disso, você começa a fazer uma interação com outras pessoas que estão sendo representadas por outros avatares, né? Logicamente que a ideia, ela surge através da gamificação, mas quando nós vemos empresas que, grande porte, né, começando a desenvolver plataformas com seus próprios metaversos, aí o papo começa a ficar um pouco mais sério, né? A gente, principalmente, o mercado empresarial começa a ficar muito atento com essa informação, com tudo isso. Então, assim, na realidade, não existe um metaverso, né? O Mark Zuckerberg, recentemente, não, já faz um tempinho aí que ele lançou, né, a ideia do meta, inclusive, ele modificou toda a plataforma do nome da empresa dele, Facebook, né? Onde dentro do Facebook existiam todas as ramificações de Instagram, WhatsApp, todas as ferramentas que eles disponibilizam, né? Ele colocou no primeiro ponto a empresa que se chama Meta, né? Ele mudou recentemente, acho que ele mudou isso aí recentemente, né, Fred? Foi em 2021, parece? É, em 2020. Foi em 2020 que ele lançou essa ideia, se não me falha a memória, mas aí começa a se criar uma situação onde você começa a enxergar a coisa com um outro olhar, né? Logicamente, o nome metaverso, ele não pôde usar como propriedade da empresa dele, né? Porque é de uso público, mas ele acabou adquirindo ali o direito do registro do nome meta. E isso chamou muita atenção de todos, né? Porque as maiores redes sociais ainda hoje no mundo estão sobre o poder do meta, né? Hoje que é Facebook, Instagram, né? E ali você começa a ficar atento, né? Você fala, poxa, preciso começar a estudar isso, preciso começar a entender como é que funciona isso. E foi, de fato, em meados de 2020 que a gente começou a estudar já sobre o assunto, até mesmo porque existe uma adequação, as adequações, elas são muito rápidas quando a gente fala de tecnologia, né? Então, em um momento, os internautas, eles se movimentam muito como cardumes, né? Então, em um momento, está todo mundo no Facebook, em outro momento, está todo mundo no Instagram, aí agora está todo mundo no TikTok. Então, assim, qual o momento que todo mundo vai estar dentro de algum metaverso, né? Então, assim, o metaverso em si, ele não é a ferramenta do Mark Zuckerberg. Existem vários metaversos. O metaverso do Mark Zuckerberg é um deles. E é o que você evidencia, né, Fred? É o que você evidencia. Um homem com o nome dele, com a visão, visionário como ele é, trocar o nome da firma, o nego pode falar assim, se esse cara pular do 25º andar, nem olhe, pule, porque alguma coisa de bom vai ter, né? O pessoal começa a prestar atenção, né? É, você vê que, assim, de fato, com o nome que existe já ali, com toda a história, a marca, o poder da marca, e principalmente a estrutura tecnológica que já tem dentro dos próprios códigos, né, que já existem hoje dentro de Instagram e Facebook, você vê que muito, muito dessas situações são reaproveitadas para dentro do próprio metaverso. Só que existem algumas diferenças muito agressivas onde até ele mesmo, né, até a equipe mesmo do meta vem sofrendo aí algumas readequações e precisam fazer modificações porque a maneira do raciocínio ela vai ser bem diferente da maneira como a gente raciocina redes sociais. Entendi. Então, assim, quando a gente fala alguns exemplos de como a gente pode imaginar o metaverso no futuro, eu sempre costumo citar alguns filmes, né? Alguns filmes que boa parte das pessoas já assistiram, outros nem tanto, e outros até que eu vou indicar aqui para que assista, para que tenha uma experiência próxima, né? Um dos mais famosos é o próprio Matrix, né? O Matrix, quando você faz aquela conexão onde você sai do mundo real para entrar dentro de um mundo paralelo, virtual, desenvolvido para aquele fim, né? Você começa a ter, de fato, uma experiência de metaverso, tá? Existe também um filme que se chama Gamer, onde esse filme, ele também tem uma conexão com o que pode ser no futuro, apesar de que bem distante, tá? Ele já é um pouco mais à frente ainda. Mas um dos que mais se aproximam, acredito, com a realidade que a gente já está vivendo, ele se chama Jogador Número 1, tá? Jogador Número 1? Jogador Número 1. É um filme de 2018, né? Então, esse filme, ele tem aí disponível em algumas plataformas de stream e eu aconselho o pessoal a assistir para conseguir, pelo menos, entender o raciocínio. Logicamente, que tratando-se de um filme, é exagerado uma série de situações, mas também acaba demonstrando ali uma situação social, um debate social sobre o que pode vir a ser o metaverso, né? Então, eu aconselho que assistam e tirem as próprias conclusões. Na realidade, Nelson, é igual a internet, sabe? Tipo, existem várias gerações conectadas hoje, né, cara? Tipo, você vê lá, tem gerações veteranos, geração X, Y, Z, cada um com uma visão diferente sobre a ferramenta, né? Então, quando surge uma ferramenta nova como essa, existe um impacto social que a gente acaba entrando num debate, numa discussão. Da mesma forma de quando surgiu a TV, da mesma forma de quando surgiu o rádio e assim por diante. São evoluções e adaptações, né, Fred? Isso é constante, né? Sim. Assim, o debate, ele sempre vai existir, né? Até mesmo ainda hoje existe aí o debate de, poxa, será que a geração Z, né, não usa demasiadamente aí as redes sociais, acaba esquecendo de viver um pouco a sua vida física, né, que é a vida que vale a pena e tudo mais. Essa discussão sempre vai existir. com a chegada do metaverso não vai deixar de ser diferente, né? Vai também conseguir, vai existir também isso. O que vai valer daqui em diante é a mesma lógica que sempre existiu, de você fazer um bom uso disso a seu favor, né? Não é contra você mesmo. O Fred, partindo desse princípio todo aí, a gente precisaria entender qual é realmente o potencial que cerca essa ideia, certo? Do metaverso na parte comercial, estou querendo dizer. E também que você desse uma noção para a gente de quais são as características, comercialmente falando, do metaverso. Bom, na realidade, assim, comercialmente é uma, é um terreno cheio de mato, né? Estou falando ainda dentro do Brasil, né? Existem algumas, as marcas mais consagradas, elas já têm, já tem já os seus ambientes criados em alguns metaversos, né? Tirando em consideração de que não existe só um metaverso, existem vários tipos de metaverso, porém, isso ainda no Brasil, essa realidade, ela ainda não é tão agressiva. Por que ainda não existe uma situação tão forte quando a gente fala de Brasil? Por conta de tecnologia, tá? Vamos fazer aqui uma, uma situação filosófica aqui, né? Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles chegaram aqui, tudo era mato, chegou lá, Santa Maria, Pimpenina, chegaram aqui e começaram a fazer a exploração do nosso ambiente, onde tudo era inexplorado, né? A não ser os índios, que já existiam aqui, mas próximo de algo modernismo, dentro do modernismo ainda não existia. Uma vez dominado a região, começou a ser feita uma questão relacionada a cristanias hereditárias, né? Então, você precisa produzir com toda essa terra, com toda essa riqueza que existe dentro desse ambiente, né? Então, os portugueses começaram a chamar algumas famílias, né? As famílias mais importantes de Portugal e pessoas para que, de fato, fossem divididos esses terrenos, esses lotes com uma geografia muito tensa, para que dali fosse feito o desenvolvimento de uma civilização. O metaverso, quando ele chegar fortemente no Brasil, a lógica não deixará de ser a mesma, tá? Então, quando surge a ideia do metaverso, quem já está dentro do metaverso? São as pessoas mais importantes e mais engenharadas do mundo. Você vai ver lá marcas como o Guth, como a Nike, como o Adidas. Você vai ver artistas como o Snoop Dogg. Você vai ver jogador de futebol como o Neymar. Esses caras já tiveram uma chave de acesso a esses ambientes para que eles comecem a explorar antes de nós seres mortais, né? Então, fora do país, principalmente nos Estados Unidos, existe já uma tecnologia muito bem desenvolvida para que você consiga explorar esses ambientes. Quando eu falo de tecnologia disponível, eu vou fazer uma outra analogia aqui. Você se recorda que, ali do meio para o fim da década de 90, começou ali a situação das line houses. Então, por que existiam line houses com computadores conectados à internet ou, às vezes, até videogames ali, a meninada ir lá, ver e-mail, jogar jogo em rede com seus amigos e tudo mais? Porque, teoricamente, não existia a possibilidade financeira de você ter um computador como aquele e uma conexão à internet como aquela dentro da sua casa, dentro dos meios domésticos. E acho que nem a disponibilidade da internet como um todo, como é hoje, que ainda falta muito, né? Acredito que o metaverso, para ele se concretizar aqui, tenha que já estar consolidada essa questão de 5G e tudo mais, senão não vai adiantar também. Exatamente. Não só você disponibilizar uma internet que tenha uma banda extremamente potente, mas também para o seu computador, a máquina que você tem dentro da sua casa, conseguir usufruir de todo esse benefício dessa quantidade e disponibilidade de internet que é necessário para dentro desses ambientes. São ambientes extremamente carregados de tecnologia, né? Então, não é qualquer computador que rodaria um ambiente de metaverso, como não é qualquer computador que roda um jogo pesado, como, por exemplo, um Fortnite da vida, um GTA, que são jogos aí que a meninada consegue ter uma experiência relacionada a metaverso. Você vai precisar ter um computador ali de 15, 20 mil reais, né? Hoje, né? Com a nossa realidade de hoje, com uma internet que ainda não está disponível no Brasil, que ela vem evoluindo para esse caminho, então, qual vai ser o fenômeno que a gente vai ver e que eu tenho até uma história para contar para você e para os nossos youtubers espectadores, né? Youtubers espectadores, exatamente. Do que vai ocorrer e já está acontecendo. As land houses apareceram e sumiram. Por que as land houses sumiram? Começou a ficar disponível financeiramente e tecnologicamente o computador e essa internet para ter de casa. Então, não fazia nenhum sentido. Eu saí da minha casa para ir em uma land house para fazer coisa que eu posso fazer de dentro da minha casa, né? Então, elas ganharam muito dinheiro por um tempo e depois foram desaparecendo. Hoje em dia, existe um fenômeno que vem ocorrendo que são as arenas de tecnologia, tá? Recentemente, eu e a Fernanda, minha noiva, nós estávamos em Dayatuba, né? No Polo Shopping. É um shopping lá, é um shopping muito bacana, lá em Dayatuba, então. Ele estava lá. E eu estava já meio atento a essa movimentação. Quando eu vi, assim, um tapume adesivado numa área muito grande, né? Escrito lá, em breve, aqui, uma arena tecnológica onde você vai poder ter uma imersão virtual muito grande sendo um cliente nosso. Eu falei, pô, está chegando aqui uma coisa legal, né? Isso daqui tem tudo a ver com o estudo que eu estou fazendo relacionado à metaversa, se não, um negócio como esse. Ele pode até mesmo ser um parceiro meu para eu trazer algumas pessoas para ter essa imersão dentro desse local, né? E beleza, morreu o assunto. E depois de alguns meses, eu recebi uma ligação de um amigo. Ele, cara, preciso conversar com você, porque eu tenho um projeto aqui e tal. Eu queria saber se você pode me atender através da agência, né? Nesse projeto. Meu, vamos lá, vamos conversar, né? Eu falei, eu estou abrindo lá em Dayatuba uma arena tecnológica, tararista, tal, 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 tal. Eu falei, cara, você está de brincadeira que é você que é o dono de lá. Ele falou, não, eu sou o dono de lá. Eu falei, pô, mas esse final de semana eu estarei aí, porque primeiro que eu quero conhecer, primeiro que eu adoro, eu gosto de jogar videogame pra caramba, gosto muito do assunto, trabalho com o assunto, né? E aí, a partir de então, ele se tornou cliente nosso. Então, assim, essas arenas tecnológicas, elas vão seguir, comercialmente falando, a mesma lógica das land houses, tá? Vão surgir e o tempo vão sair também. Exatamente. Ele tem um tempo pra ficar maduro, e depois, quando toda essa tecnologia começar a ficar disponível e começar a ficar algo doméstico, provavelmente ela vai se tornar ultrapassada, né? Então, não vai mais fazer sentido, e isso já é até mesmo um apontamento que eu joguei pra esse cliente. Então, assim, vamos trabalhar juntos e vamos ganhar dinheiro juntos, enquanto dá. Mas acredito que nos próximos cinco anos, né? Eu acredito que seja esse o prazo. Domesticamente falando, a tecnologia já vai estar mais acessível pra nós, pra que a gente consiga ter essa experiência de dentro de casa. Legal. Você vê, assim, existiu no final da década de 90, início dos anos 2000, existiu um ambiente que ele se chamava Second Life, tá? Second Life, quando ele surgiu, a ideia fantástica, a tecnologia, pra época, pros recursos da época, fantástico. Era nada mais, nada menos do que um site que você entrava lá, criava o seu avatar, e você era colaborativo na construção do mundo que você estava inserido. Então, você poderia criar o seu estúdio, por exemplo, você poderia criar dentro desse ambiente. Nessa parte virtual. É, o dono de uma padaria poderia criar a padaria dele dentro desse ambiente. Esse ambiente é um metaverse, né? Então, ele foi um dos primeiros metaversos. Um dos primeiros metaversos que existiram no mundo. Só que, assim, cara, ninguém no mundo conseguia ter uma interação interessante, porque a tecnologia era escassa. Precária. É, foi a ideia certa no tempo errado. Então, até que agora eles estão voltando a esse projeto, porque agora é o momento de, de fato, de falar sobre esse assunto. O Fred, aonde que o, aonde que o metaverso, ele é utilizado? E quais são as vantagens e desvantagens, se é que tem alguma? Cara, assim, existem, hoje, interfaces de metaversos. As interfaces, elas são. Existe a realidade virtual, onde a realidade virtual, nada mais nada menos, onde você coloca um óculos virtual, dois joysticks na sua mão, onde você consegue ter uma interação, né, dentro de um ambiente, através dessa movimentação. São os óculos de realidade virtual, que é a principal aposta, até mesmo, do Mark Zuckerberg, com o projeto do Meta, né, de ter esse ambiente, de você fazer uma movimentação através dessa realidade virtual. Esses equipamentos já estão disponíveis? Sim. Nos Estados Unidos, logicamente, com uma imersão muito maior. No Brasil também, Fred, sim. Você consegue comprar esses equipamentos, se você entrar, por exemplo, no Amazon, nesses locais, você consegue já adquirir essa tecnologia. O problema é que, assim, você vai precisar também comprar um computador bom, e aí tudo isso vai precisar responder e se encaixar tudo isso muito bem feito, né? Então, às vezes, a gente fica meio, cara, por que eu vou gastar dinheiro com um óculos de realidade virtual? Sendo que, quando eu entrar dentro desses ambientes, ele vai ficar travando. Eu não vou conseguir ter uma experiência muito interessante. Mas, logo em breve, isso daí já vai ser, assim, vai ser, acredito eu, sim, jogo minhas fichas nisso, que você vai começar a encontrar óculos de realidade virtual na casa das pessoas com uma certa frequência, né? Existe a realidade aumentada. A realidade aumentada, o jogador número um, aquele filme que eu comentei no começo da nossa conversa, ele traz bastante a realidade aumentada. O que é a realidade aumentada? São sensores para captação do áudio, do vídeo, com localização de rastreamento ocular, e você consegue ter uma sensação tátil. Então, imagine você, ao invés de joysticks, uma luva, onde dentro dessa luva, se você pegou algo, você sente na sua mão que você tem algo de fato na sua mão, né? Ou se você colocar uma roupa, como se fosse uma roupa de neoprene, por exemplo, de um nadador, de um mergulhador, tudo que acontecer dentro desse ambiente, você também vai ter essa sensação tátil. Então, essa é a realidade aumentada. Existe também a realidade mista, onde você vai fazer, na verdade, um pouco do virtual e um pouco da realidade aumentada. Você mistura, teoricamente, esses dois, tanto virtualmente quanto tátil. Então, você tem uma imersão muito grande nesse sentido. E esses casos, se vocês procurarem na internet, aqueles casos do pessoal que vai fazer brincar naquela montanha russa, o cara começa a gritar, tipo assim, eu sempre achei, eu falei assim, cara, esse pessoal aí é meio bobo, né? Não é não, né? Pô, não é, você sabe que a primeira experiência que eu tive em fazer uma imersão de realidade virtual foi em 2015, numa feira que se chama BGS, Brazilian Game Show, que tem em São Paulo, lá no Expo Norte. É uma das maiores feiras do mundo de videogames, né? E lá eu vi que tinha os óculos 3D, tinha toda essa parte de imersão já em 2015. Eu falei, nossa, eu não vejo a hora, isso aí é uma coisa que eu vou entrar na fila, né? Eu entrei lá na fila, um monte de molecada lá e tal, fiquei meia hora para conseguir experimentar o negócio e, cara, eu me senti o tiozão que iria gritar em algum momento ali. Eu pensei que você ia falar assim, eu saí gritando daquilo lá já, porque se eu for lá eu já saíria gritando, não tem jeito. Nelsinho, você sabe que eu tirei o óculos no meio do negócio, cara, eu entrei, eu entrei, eu entrei lá na montanha russa e, pô, você te coloca um sentado num puffzinho, aqueles quadradinhos assim, que não tem muita estabilidade, né? Eu vi que eu comecei a tombar com o tos pra frente e eu cheguei com a menina e falei, moça, legal, gostei. Peguei, já devolvi pra ela, falei, não, eu não vou passar vergonha na frente da molecada aqui de jeito nenhum. E peguei e entreguei o jogo. Então, assim, o que eu aconselho vocês que estão assistindo, tenham essa primeira experiência, tá? De ter essa conectividade, pelo menos, a realidade virtual, né? Com óculos e com algum joystick. Existem locais hoje, principalmente nos shopping centers, shopping centers, é verdade. Nos shopping centers já tem isso. Se vocês verem uma oportunidade, vai lá, vai lá passar vergonha um pouquinho, porque, cara, sinceramente, a experiência que eu tive é que eu tive uma expansão de como ver as coisas depois que eu voltei para o mundo real. Então, o meu cérebro fez assim. Eu falei, cara, isso daqui é um negócio muito legal, né? O Fred, essa questão de ter isso nos shoppings é própria mesmo para você ser o alvo das... Ser a alegria do povo, porque eles não fazem isso numa cabine fechada. Ele põe você sentado e fica todo mundo ali, quem está passando e quem está passando e vê a gritaria para para ver mais, né? E o bacana, eles ficam até o final para aquele momento de você tirar o óculos e olhar todo mundo, e encarar todo mundo, né? Isso é a sacanagem que eu faço, né? É, parece que você está acordando de um sonho, né? Aquele sonho que você acorda assustado, só que ele é de verdade, quando você vê que de fato você está assistindo, né? É verdade, cara. Mas tem uma das realidades, que é uma das mais interessantes no meu ponto de vista, tá? Que é a realidade estendida, que é o XR. A realidade estendida ela vem sendo bastante desenvolvida principalmente pelo Google, tá? O Google Glass, na verdade, ele vem nesse caminho. Então, assim, procurem vídeos relacionados à realidade estendida, tá, pessoal? O que é a realidade estendida? Você coloca um óculos como um óculos igual ao seu, tá? Não tem muita diferença diferença disso. Só que esse óculos, você consegue utilizar ele no seu dia a dia, você sai para as ruas, né? Com esse óculos. Só que dentro do painel do seu óculos, você começa a enxergar algumas informações que você configura conforme a sua própria personalidade. Então, por exemplo, você está andando na rua, ou você está andando num shopping center, num corredor, ele vai te mostrando, assim, tipo, loja, a loja que você está procurando está aqui, sei lá, a Decas, ela está aqui. Aí você entra, você começa a olhar os produtos e ele começa a aparecer no seu óculos os preços, as parcelas, todas as informações relacionadas àquele produto. Se aquele produto é um produto, um tênis de corrida, se ele é um tênis de basquete, se ele é um tênis para academia, ou... As especificações técnicas vão estar ali à sua disposição. Exatamente. Então, dentro desse sentido, existe uma série que faz uma simulação muito grande, muito próximo do que é a proposta, que é o Black Mirror, que tem no Netflix. Existem alguns episódios que são muito parecidos. Então, o que acaba acontecendo como preparação, falando sobre negócios, quando a gente vê tudo isso chegando, é aquela velha história. Quem chega primeiro bebe água limpa. É verdade. Então, as empresas começarem a estudar sobre o tema, se preparar sobre o tema e começar já a verificar possibilidades, mesmo que tendo a consciência de que é um investimento e uma atenção para o futuro, serão as empresas milionárias do futuro, vamos dizer assim. Serão as famílias mais tradicionais do nosso país. Foram os primeiros caras que chegaram. Então, da mesma forma, você vê empresas como o Mercado Livre, que foi uma das primeiras empresas no Brasil a explorar uma loja virtual aberta para que todo mundo pudesse vender os seus produtos. hoje ele é líder do mercado porque chegou primeiro. Logicamente, que no futuro você vai ter a retaliação dos seus concorrentes. Isso é implacável. Só que, chegando primeiro, você já tem uma alta probabilidade de ser a empresa que já vai começar. Quando tudo isso estiver bem estabelecido, você vai ser uma empresa já preparada dentro desses ambientes. Você ser o precursor, geralmente, você sai na frente, não é, Fred? Exatamente. E o momento é esse. O momento é 2022 para 2023. Então, caso você queira explorar esse tipo de situação para já se preparar para todos os assuntos relacionados ao tema metaverso, o momento é esse. Talvez não para você começar a colocar, a fazer o desenvolvimento tecnológico de tudo isso, mas sim para você entender em detalhes como irão funcionar as regras desse jogo. Então, o momento é esse. Porque quando começar toda essa tecnologia, começar a entrar dentro do Brasil, a coisa começar a ficar um pouco mais quente, você já sai com passos largos na frente. Ô, Fred, falando aí desse futuro que é um presente e está por vir ainda com tecnologias maiores, o mercado de trabalho está em constante transformação. É difícil imaginar hoje como estariam os trabalhadores de profissões completamente extintas, como acendedores de lampiões lá atrás, ou professores de datilografia. Você fez datilografia porque eu sei que você é um excelente datilógrafo. Eu sempre admirei isso, sempre admirei isso, essa sua habilidade. O mesmo acontece em relação ao futuro e com o surgimento de atividades que sequer existem hoje. Hoje em dia é o que poderá vir. E as principais novidades devem surgir no campo da tecnologia e, claro, da inovação. Você poderia falar para a gente um pouco sobre essas novas profissões que surgirão com o advento do metaverso? Sim. Na realidade, o desenvolvimento da plataforma de onde serão direcionadas essas novas profissões já começa dentro da base, que são as universidades. Você vê hoje universidades dentro do Vale do Silício, por exemplo, que elas são universidades sem professores. Você coloca um bando de gênio junto dentro de uma sala. Estudem sobre o que vocês quiserem e inventem. Então, quando você começa a fazer um processo de ensino onde a pessoa se torna livre em grupo para ditar o próprio caminho onde a sociedade irá seguir dali em diante, já é algo que foge muito daquilo que a gente viveu até hoje, mesmo na parte acadêmica. Então, se a parte acadêmica vai ter essa mudança, se isso vai vingar ou não, Nelson, não sei, é uma hipótese, mas se isso já acontece, isso já acontece. Você coloca lá um cara, um programador extremamente dominante em tudo aquilo que ele consegue desenvolver, você coloca uma pessoa que tem um domínio criativo muito grande e você coloca uma pessoa lá que saiba relatar tudo isso com uma grande perfeição, por exemplo, um redator, um jornalista, um escritor, esses três caras passando o dia inteiro junto, alguma coisa boa vai sair dali. É, E saindo alguma coisa boa dali, provavelmente será algo inovador e de algo inovador, uma vez que ving, você começa a ter novas profissões. A agência E1DUZ, ela surgiu em 2007. Em 2007, ainda a internet, ela estava passando por esse processo de transição, né, vamos dizer assim. Então, assim, ela nasceu como uma agência tradicional. Quem que eu atendi? Eu atendi os pais dos meus amigos que queriam fazer folder, panfleto, pasta, envelope, você se lembra, né, nessa época a gente tinha uma alta demanda disso. As gráficas eram empresas extremamente estabelecidas dentro do mercado. As empresas que eram as detentoras dos maiores parques gráficos eram as listas telefônicas que foram engolidas pela internet do dia para a noite, a gente sabe disso, né. Então, assim, imaginas amarelas, Fred, hein? Paginas amarelas. Era o grande comércio, né, você... Enunciar na página amarela. Era o Google. Enunciar na página amarela era, assim, um must. Exatamente. Então, assim, esses caras, eles foram engolidos do dia para a noite. Então, com essa disponibilidade de tecnologia e as informações modificando com tamanha velocidade, pode ser que a gente precise se adaptar duas, três, cinco, dez vezes durante a nossa vida profissional em ter que direcionar o caminho dela para outras situações de uma maneira muito rápida, né. Então, a agência de 2012 em diante, eu já não contratava mais tantos diretores de arte, eu contratava mais social mídia, né. É um cara que é especializado em mídias sociais. Na área de comunicação, antes disso, não se imaginava existir esse tipo de profissão, né. da mesma forma, o redator começou a parar de trabalhar dentro dos jornais, porque os jornais começaram a ficar obsoletos e começaram a trabalhar dentro das agências, dentro dos portais de internet, então ele precisou se readequar dentro daquilo que ele tem como dom, né. Então, assim, algumas profissões eu posso citar que eu tenho uma listinha aqui que eu anotei. Especialista em metaverso. Então, assim, hoje eu, Fred, depois de 15 anos trabalhando com Martinho Digital, posso dizer que sou especialista em metaverso? Não. Eu posso dizer que eu já estou estudando bastante sobre o assunto. Poderia dizer que é um especialista? Claro que não. É, não. Não é, Fred? Aí, não é assim, porque, assim, cara, se você for ver um especialista é só depois que ele começar a colocar a mão na massa no complexo todo. Em algumas coisas a gente já vem fazendo um trabalho aqui na agência, a gente está criando um estúdio de NFTs, né, que tem uma relação muito forte com metaverso. Depois a gente pode até conversar sobre esse assunto. Ótimo. Mas, especialistas em metaverso hoje no Brasil, ele precisaria de um pouco mais de tempo, né, de uso, de toda essa disponibilidade tecnológica, de tudo isso para se julgar como um especialista. Mas, sim, estou querendo direcionar parte da minha profissão para esse caminho. Agora, storyteller de metaverso. Storyteller de metaverso, o que ele é? Ele é um roteirista, cara. Tipo assim, ele é um cara que sabe contar a história muito bem contada, tem um domínio da letra de uma maneira muito boa e uma pessoa extremamente criativa. Por que que o storyteller de metaverso é interessante? Uma grande diferença e uma diferença que vai ser brutal dentro desse sentido do que a gente está acostumado a trabalhar com a internet e quando chegar ao metaverso é a questão da descentralização. Então, o que acaba acontecendo com a descentralização? Eu vou voltar depois nas profissões, tá, pessoal? Mas isso aqui é um negócio que eu não posso esquecer. A internet, ela nasceu, a web 1.0, vamos dizer assim, ela nasceu ali no final da década de 80. Então, quando você consegue montar uma infraestrutura tecnológica onde você consegue conectar computadores, as primeiras empresas que exploraram isso, uma delas foi o Google. Então, assim, qual que foi o grande papel do Google? Catalogar tudo isso. Porque não tinha nada. Catalogar as informações existentes no mundo e colocar dentro desse ambiente. Basicamente isso. Como? Toda parte de codificação para você trabalhar nesse ambiente era aberto. Então, você poderia criar qualquer coisa para dentro desse ambiente, tendo um domínio de programação e desenvolvimento. Com a web 2.0, surgiram empresas grandes explorando, que é o que nós vivemos hoje, a 2.0. Então, por exemplo, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, o próprio YouTube, são ambientes tecnológicos fechados em sua programação. que é o 2.0. É o 2.0. Então, assim, você consegue colocar coisas dentro desses ambientes, mas você não consegue modificar esses ambientes com uma estrutura tecnológica. Por exemplo, dentro do meu Instagram, eu não consigo abrir os códigos do Instagram e colocar ali uma coisa que eu desenvolvi dentro desse ambiente. Porque não é permitido por essas empresas. Nem pelo Google, nem por Meta, por ninguém. Então, ela é centralizadora. Quando a gente fala da web 3.0, onde a gente entra com o assunto metaverso, é uma mescla da web 1.0 com web 2.0. Isso que permite algumas mudanças. Que permite essas mudanças. Entendeu? Então, assim, o Storyteller voltando, fazendo uma junção disso tudo, quando a gente fala desse contador de histórias do metaverso, esse cara vai conseguir criar não só histórias, mas ele vai conseguir ser essencial na criação desses ambientes novos que serão possíveis dentro desses metaversos. Então, assim, esse foi o grande choque da estrutura tecnológica do meta, do Mark Zuckerberg, quando ele surgiu com o assunto que ele teria o próprio metaverso dele. Porque ele está acostumado com a centralização. Só que os internautas, eles querem a descentralização disso. A gente quer ser colaborativo na criação desse mundo. Entende? Então, isso vai ser necessário. Então, quando ele se deu conta disso, ele falou, então, o nosso projeto é mais longo do que eu imagino. Porque todos os nossos códigos precisam estar abertos para que seja colaborativo o nosso ambiente. Não só as pessoas entrem, coloquem lá um login e senha e usufruam apenas do que tem disponível dentro de uma área administrativa. Não, esses caras precisam ser colaborativos dentro do desenvolvimento de cada um desses ambientes. Muito mais abrangente do que ele imaginava, inclusive. Muito mais abrangente, muito mais abrangente. Então, isso foi um choque tecnológico dentro do projeto dele. Existem outros projetos que já nasceram descentralizados. Então, os caras já estão com a cabeça um pouco mais lá na frente. Outras profissões, assim, especialista em NFTs e Blockchains. São duas perguntas que eu preciso fazer para você. Posso interromper aqui e já fazer o que você citou? Você já tinha citado NFTs lá que você falou que já está fazendo aí no seu, um espaço na sua agência. Mas são duas coisas que eu gostaria, agora você falou Blockchain, são duas coisas que eu gostaria que você explicasse. Como funciona e o que é? Blockchain, que fala? Blockchain, é isso? Block, blockchain, blocos. Blockchain. Na realidade, o sinônimo, a própria tradução é uma corrente de blocos. E, de fato, acaba sendo isso. A blockchain, ela surgiu com o início da ideia da criptomoeda. Então, a criptomoeda, todos esses dinheiros virtuais, a criptomoeda, o que ela é? Ela é sinônimo, dinheiro. O Bitcoin, o que ele é? Ele é o dólar. O Ethereum, é o que? O euro. Então, existe a criptomoeda, é, assim, teoricamente, dinheiro e existe em cada um dos seus dinheiros. Os seus dinheiros, eles funcionam ali com metodologias próprias. Como que é o nosso? O Brasil, é, cara, a gente pode utilizar, na realidade, qualquer um. Ele não é dividido por países. Não tem valor, pode ser qualquer um. É. Então, assim, a gente, na realidade, o dinheiro, ele vai se transformar em algo que não é uma posse regionalizada, georicamente falando, como é o dólar, como é o euro, né, que tem mais valor na Europa, como é o real no Brasil. Você vai operar com a moeda que, tipo, for mais conveniente a você. Universal. É, vai ser bem universal essa situação. Entendi. Então, com o nascimento da criptomoeda, o que começou a acontecer? Quando o surgimento do dinheiro, né, existe ali o lastro. Vamos falar de dinheiro, vamos voltar. Vamos voltar. antes da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, vamos lá. O dinheiro, para ele ter valor, ele precisava de lastro. Sim. O que é o lastro? O lastro, inicialmente, do dólar, por exemplo, era a quantidade de ouro que existiam dentro dos bancos. Então, se você tem uma quantidade de ouro X, você consegue garantir para toda a sua população uma quantidade de papel moeda Y, porque aquilo é equivalente ao mesmo valor de ouro que eu tenho dentro dos meus recursos como país. Então, ele é o lastro que garante o valor da moeda. Depois da Segunda Guerra Mundial, já como entrando ali, principalmente no final da década de 80, da Guerra Fria, na realidade, nem da Segunda Guerra Mundial, mas depois com o término da Guerra Fria, os Estados Unidos se estabeleceram com uma potência tão forte como ditando, de fato, o valor das coisas relacionado ao capitalismo. Não venha nós entrar numa discussão política, nada, pessoal. A única questão aqui é entender o porquê das coisas. Você não precisava mais desse lastro, porque a sua garantia daquilo que você falava já era suficiente para o seu dinheiro ter valor. Entendi. Então, você não precisava mais ter toda aquela quantidade disponível de ouro para garantir que você tenha aquilo como recurso de garantias. Exatamente por isso que o Brasil, dentro do Plano Real, ele fez a situação relacionada ao dólar. Então, a cotação do real era totalmente direcionada ao dólar. Qual era o lastro do real? O dólar. Quanto o dólar vale, o real nasceu meio que um por um. Depois você começa, você se lembra e eu me lembro também mais ou menos de como funcionou toda essa época. A criptomoeda, cara, ela precisa de garantias da mesma forma. como é que eu sei que vou te vender um bitcoin, quanto que é? Um milhão. Tá, mas como que eu garanto que isso vale de fato um milhão? É aí que entrou a blockchain. A blockchain, de uma maneira resumida, é o que garantir a validade, a validação de todas as informações dentro de ambientes relacionados ao metaverse. Imagine só vocês uma série de computadores dentro de uma sala. Os gabinetes desses computadores, sabe? Sim, CPUs, por exemplo. É, o CPU. Um milhão deles. Todos eles conectados com um cabo de rede. O computador número um, quando você insere uma informação nele, você insere a informação lá, X, você tem lá uma nascimento de uma informação no primeiro computador de uma blockchain. Por isso que se chama blockchain, são os computadores, o chain, que é a corrente, são os cabos que conectam cada um deles. Sim. Você nasceu com essa informação. O computador dois, ele valida a informação do computador um. Então, é duas vezes X. tá ok, essa informação ela é válida. O computador três valida a informação do computador dois e do computador, do computador um, do computador dois e concentra dentro do computador três. E assim, quando você fala de milhões de computadores conectados fazendo a validação da originalidade dessas informações, você tem um ambiente 100% confiável de que aquele lastro é válido. De que de fato aquele bitcoin ou aquele etéreo ou aquela moeda, aquela criptomoeda em específico, ela tem aquela validade X comprovada pela blockchain. Vocês já devem ter ouvido falar dos mineradores. Ah, vou fazer mineração. Tá muito na moda agora. É. qualquer um pode fazer mineração? Sim. Você coloca um computador seu dentro da blockchain. Você inserindo um computador seu dentro da blockchain, você está fazendo mineração. A mineração, nada mais, nada menos, é o quê? Como você está oferecendo parte da sua estrutura tecnológica do seu servidor, do seu HD, estou falando assim de uma maneira bem simples, mas ele é um pouco mais complexo do que isso, tá? você está oferecendo um serviço para a blockchain, então você é remunerado por isso, ou seja, toda a rede que paga um valor X por você estar oferecendo uma parte da estrutura tecnológica necessária para a blockchain para dentro desse ambiente. Então a blockchain não está na mão de uma empresa, ela está na mão de um monte de pessoas. E você faz para os grupos isso, né, Fred? Quando você entra com a sua mineradora, você entra em grupos para que eles descubram esses códigos, não é isso? Vai minerando e a hora que ele acerta, por exemplo, um código desse, dentro daquele grupo que é feito distribuição de valores, não é isso? Sim, você dependendo da quantidade de espaço virtual e do serviço que você está prestando para dentro dessa conexão entre todos esses computadores, você é remunerado por isso. É basicamente isso. Mas não é mineração do tipo ah, eu vou deixar um computador lá tentando extrair de um lugar que não existe um bitcoin. Não é isso. Você é pago pelo serviço que você está prestando, isso é a mineração teoricamente. Então, quando a gente fala de blockchains, a gente precisa ter uma expansão mental maior do que apenas criptomoedas. Porque a blockchain vai ser o que vai validar ou não todas as informações inseridas dentro dos metaversos descentralizados. Tá. Então, o que que acontece? Aí é que começa a entrar o assunto NFTs. Pessoal, é um pouco complexo mesmo a gente conseguir entender toda essa lógica porque é um raciocínio muito novo. Estou tentando ser o mais didático possível aqui. mas assim, vamos tentar fazer uma analogia que eu acho que é analogia também. Quando você tem toda a validação dessas informações, vamos supor que eu queira invadir um desses computadores para roubar aquela informação para mim. Existe um milhão de computadores não validando essa invasão. Então, desde o surgimento da blockchain até hoje, nunca existiu uma invasão que fosse eficiente. Tentativas existiram milhões, mas nunca existiu uma invasão que de fato tenha feito sentido. Porque se ele conseguir invadir um, ele não vai conseguir invadir os outros milhões que existem e que estão totalmente descentralizados e não estão sob posse de uma única empresa. São várias pessoas colaborativas fazendo esse processo. Por que que uma NFT, a gente deve, vocês já devem ter ouvido falar aí, o Neymar comprou um macaco lá por seis milhões, uma figurinha. Poxa, mas eu não posso, que coisa idiota, eu não posso simplesmente lá entrar no Instagram do Neymar, tirar um print do macaquinho dele e usar nos meus canais de comunicação e falar que aquela NFT é minha. Da mesma forma, você pode entrar aí no Google, pessoal, e digitar Monalisa. Aí você vai na sua impressora, imprime ela, manda enquadrar e coloca na sua parede e fala, essa Monalisa aqui é original, vão dar risada de você. Entendeu? Então, assim, a originalidade, a Monalisa original é a única que vale dinheiro. Mas você vai vendo um monte de casa de pessoas aí, um quadro lá imitando a Monalisa, vale alguma coisa? Não vale dois sacos de pipoca. Entendeu? a arte, ela tem uma relação muito forte com o NFT. Então, aquele macaquinho... Fred, desculpa te interromper, mas eu preciso entender isso. E como produzir uma NFT válida? Como que, por exemplo, você acabou de dizer aí que você tem lá um quadro, a Monalisa, por exemplo. Então, a Monalisa tem o seu... quem fez, quem pintou, está lá no Louvre, ok, tá, mas quem que cria essa NFT? Qual é a validade? Quem que dá essa validade à NFT? E o que é essa NFT? A NFT, na realidade, é uma representação visual de uma arte. Pronto. Inicialmente. São itens não fungíveis, né? Isso. Not fungible, not fungible, oi, 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 você vê alguma coisa e esquecer. Mas, enfim, eu tenho minha colinha aqui, pessoal. Eu não vou mentir para vocês. Com tanta informação, a gente tem que escrever, né? Não fungible token. 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 Token, né? O token, de fato, o token do nosso banco é o que valida a entrada nossa dentro de ambientes. Então, ele é um item não fungível. O item não fungível, primeira coisa que ele precisa, originalidade. Tá. Né? Então, aquele, de fato, aquela arte, aquela peça visual, ela tem que ser original, criada por um desenvolvimento que não existe no mundo. Um macaquinho mastando chiclete, de fato, essa imagem, ela não existe no mundo, né? Porém, dentro de um projeto de NFT, não existe só a situação relacionada à imagem, tipo, ah, vou fazer um macaquinho, vou colocar lá por um milhão, vai ter um maluco que vai lá e vai comprar e aí eu vou ficar milionário. Não vai acontecer isso, tá, pessoal? Você precisa, além de criar essas peças visualmente falando, você precisa criar algo que está por trás delas, que se chama roadmap, né? Então, o roadmap, o que ele acaba sendo? Quem compra esse macaquinho, ele tem uma chave de acesso a coisas. Entendi. Por exemplo, os desenvolvedores dessa bateria de NFTs relacionado ao tal do macaquinho do Neymar, você faz parte, a partir dali, de um yacht club, onde só pessoas VIPs podem participar dentro desse yacht club. E você tem uma série de benefícios dentro do mundo físico mesmo, né? onde você vai conseguir ter essa chave de entrada. Então, o que vai pagar? Isso aí, na verdade, é como se fosse sócio de um clube que te oferece um monte de coisas, só que você tem a representatividade dessa NFT. Com possibilidades, obviamente, muito maiores e de diversos itens e, de repente, eu tenho um serviço bacana e eu me associo àquele macaquinho para oferecer os meus serviços para quem é daquele grupo. Nelson, se você chegasse hoje e comprasse a Monalisa, você ia fazer parte de um grupo. Sim. Celetíssimo. Celetíssimo. As pessoas falam, mas quem comprou a Monalisa? Foi o Nelson Merckx. Nossa senhora. Pô, quero conhecer esse cara. Ele é o cara, é. Vou convidar ele para jantar, vou convidar ele para passear de barco, vou convidar ele. Esse mundo relacionado à arte e ao alto valor agregado sobre ela, ela tem uma situação de porta de entrada em ambiente, em situações. As NFTs, elas seguem uma lógica muito próxima. Próxima disso. Porém, tudo nasce do cult e é dissolvido pelo pop. Isso. Teoria da comunicação, para quem já estudou publicidade e propaganda, sabe como é que funciona. então ela nasce de uma forma, o NFT ele nasce de uma forma, mas ele vem se transformando daquele cult para se transformar em algo popular. Então, o assunto NFT ele também é um terreno, um ato, pouco explorado. Então, você pode explorar ele de várias formas. Você pode criar uma coleção, por exemplo. Sim. Você pode criar tipo, pessoas que gostam de carros. eu vou fazer as NFTs de carros. Existe até, por exemplo, vou dar um exemplo real. Existe um estúdio de NFTs dos Estados Unidos, meio dúvida de rapazes, começaram a pegar todos os tênis Nike e começaram a fazer a representação gráfica visualmente desses tênis. A Nike, logicamente, foi bater na porta deles e falou assim, meus amigos, isso não é original de vocês. esse tênis, ele é nosso e vocês não têm o direito de ficar explorando isso, fazendo qualquer tipo de exploração de NFTs relacionados a esse tema. Porém, a gente quer ter um estúdio de NFTs para todos os nossos itens e eles foram lá e arrematar essa empresa em torno de 35 milhões de dólares. Eles compraram esse estúdio por isso. Os meninos já estavam com a mão quente, já estavam fazendo tudo mesmo, já foram lá e acabaram fazendo dessa forma. Então, assim, a Nike pode fazer NFTs da Nike. Eu não posso fazer NFTs da Nike. Eu não posso fazer um NFT de uma imagem do Neymar, por exemplo, porque tem uma relação de direitos autorais sobre isso. Então, a originalidade, ela precisa partir tanto da parte visual quanto de quem você está explorando dentro desse tema para conseguir fazer um projeto rentável. Por exemplo, você pode fazer um projeto de NFT itens do Brasil, fazendo Arara, fazendo o Cristo Redentor, fazendo um pandeiro, uma bola de futebol e tudo mais. Você pode ir lá criar um ambiente seu, tipo, são os NFTs dos itens brasileiros. Alguém vai comprar? Não sei. Será que gringo vai comprar ou brasileiro vai comprar? Você tem que pensar na estrutura metodológica que você quer para trás desse projeto. e você tem que amarrar as benesses dentro desse NFT, né, Fred? Porque acho que a agregação de valor da NFT, além da originalidade e da credibilidade da coisa inusitada que você vai criar, você tem que ter a agregação de valores que seriam as benesses que vão ter. São os associados que poderão oferecer coisas para essa NFT. É o que eu estou entendendo. Sim, que é o roadmap. O roadmap. Então, assim, o roadmap funciona mais ou menos na seguinte lógica. Pessoal, o negócio é o seguinte, eu criei aqui 3 mil NFTs. A partir do momento que eu vender 100, todo mundo que comprou 100 vai fazer parte de um Yacht Club. Se a gente chegar a 500 vendas, todo mundo vai ganhar um quadro que eu vou mandar para casa de cada um de vocês que é o único quadro impresso original dessa NFT que vocês compraram. ou vocês vão ter direito a, sei lá, cara, tipo, participar do da entrega do Oscar. Do K-Entre-Nós, por exemplo. Participar do K-Entre-Nós. Ai, que bacana. Você vai ser VIP no K-Entre-Nós. Roadmap. Então, assim, isso está associado, mas todo projeto para você conseguir fazer a validação disso tudo precisa estar inserido dentro da blockchain. Entendi. Entendeu? Então, assim, como que eu faço para identificar que aquele macaquinho do Neymar é só do Neymar? Através do controle que foi desenvolvido dentro da tecnologia blockchain. Então, quando a gente traz isso para a originalidade da arte, é uma situação. Mas se a gente começar a falar sobre cartórios, será que os cartórios terão que existir daqui em diante? se a gente conseguir fazer todas as validações e comprovar que originalmente aquela escritura daquele imóvel é minha, será que o cartório não vai se tornar obsoleto? Que é uma das empresas dos negócios que mais faturam dinheiro hoje no nosso mundo que a gente vive. Então, você vê que assim, todo mundo, qualquer negócio, qualquer setor, precisa começar a se aprofundar no meio desse assunto para você não morrer igual a Listel, igual as páginas amarelas. Verdade. Porque é do dia para a noite. Entende? E o nível de complexidade técnica e de raciocínio que existe por dentro de todo esse projeto, todo esse processo de metaverso, pelo menos entendam como vai ser a regra daqui para frente. É como se fosse um certificado digital, vamos dizer assim. Você inserir tudo isso dentro de uma blockchain. Então, hoje, já existem os marketplaces das NFTs. Como é um mercado livre, mercado livre. Existem o OpenSea, que é um marketplace para a venda de NFTs. Você criou, coloca lá. E vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Entendeu? Só que acaba se transformando posteriormente em uma bolsa de valores. É verdade. esse pedacinho de papel, eu comprei ele por R$100,00. Só que ele está valendo, está valendo bem. Eu vou vender ele por R$150,00. Compra por R$150,00 que a probabilidade dele chegar a R$1,001,00 é grande. Mas por quê? Porque olha o roadmap, olha as empresas que tem por trás desse NFT, olha toda essa estrutura. Pô, isso aqui vai valorizar. Ele acaba se transformando como se fosse bolsa de valores. É verdade. ações, né? Então, é um negócio muito louco ali, cara. Espero ter pelo menos provocado... Você já... Você... Viu, Fred? Você acabou de provocar uma nova entrevista para nós falarmos só de NFTs, que eu vejo que tem um assunto aí inacabado. Ah, vai longe. Vá, vai longe. A última aula que eu dei sobre metaverso, eu... Cara, eu fui para um congresso participar e fazer... Dar uma aula sobre metaverso. E as minhas aulas, sempre nesse congresso, costumam ter 60, 80 slides. E eu fiz uma aula com 17 slides. E eu precisava falar quatro horas. Aí eu fui para a sala dos professores, sentei lá, eu estava batendo papo com os professores, aí falei com uma delas, eu falei assim, eu estou um pouco preocupado. Ela falou, por quê? Eu falei, pô, eu vou falar de um tema extremamente complexo, eu estou levando só 17 slides para o meu curso, né? Uma outra pessoa ouviu e falou, quanto? 17, você está louco, é muito. Você está maluco, não é pouco. Ah, é pouco? É pouquíssimo. Tipo, uma aula de quatro horas, você tem que colocar uns 80 slides lá, velho. Mas é que cada slide, existe em cada slide um desenvolvimento enorme para cada um deles, né? Por isso que de repente, é porque você começa a falar, o assunto é tão apaixonante e intrigante para nós, pelo menos para mim, que tenho uma idade um pouco mais avançada do que a tua, a gente entender é mais difícil, né? É mais difícil, é interessante. É, e cara, falei por cinco horas e não consegui terminar todos os slides. Ah, é por isso que eu estou dizendo. É um negócio muito profundo mesmo. Mas, assim, vamos matar aquela história das profissões. Isso, vamos matar isso aí. Não ficar sem resposta, né? Então, eu falei lá sobre especialista em NFTs e blockchain. Posso citar também cientista de pesquisa de metaverse. Tá. Tá. Desenvolvedor de ecossistemas. Um ecossistema, por exemplo, hoje, básico, que a gente desenvolve aqui na agência. Uma loja virtual no meio dela. os canais Google, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, ferramenta de disparo de e-mail, marketing, tal, tal, tal. A loja virtual é central em volta dela e existem as mídias e divulgação do material que está lá dentro. Entendi. Entendeu? Isso é um ecossistema. Então, o desenvolvedor desses ecossistemas para dentro do metaverso serão pessoas que provavelmente vão ganhar muito dinheiro aí. advogado especialista em metaverso. Advogados. Abram os olhos. Recentemente, vamos lá, vamos dar um exemplo prático aqui. Existiu o primeiro caso de assédio sexual dentro de um metaverso. O metaverso do Facebook, tá? Do meta, né? Do Martin Zuckerberg. Eles até mudaram a programação de sistema por conta disso. Uma menina estava andando com o seu avatar e tal e começou a ser assediada, tocada virtualmente por um outro avatar. Essa menina se sentiu incomodada, principalmente porque os outros avatares não fizeram nada. Entendi. Ela foi e fez uma denúncia para o Facebook, para o meta, e denunciou também para a polícia. Foi assediada dentro do metaverso. E aí, como é que você resolve? É válido ou não é válido isso? Será que a nossa... Partindo do princípio que o metaverso tem alguém por trás, pessoa física, eu acho que é válido. Sim, mas a nossa Constituição vai precisar acompanhar. Vai ter que mudar. Ela vai precisar acompanhar. E aí, um advogado precisa ter uma base dentro da Constituição para conseguir dar a validade sobre tal. Então, o desenvolvimento das regras e das leis disso tudo vai precisar ser feito. Em resumo, o que o meta fez? Ele, agora, cada avatar parece que ele tem como se fosse uma bolha imaginária em volta dele e ninguém consegue impostar mais em ninguém. Você chega até um limite e aí você é expelido. um advogado especialista no metaverso vai ter que ser bastante explorado. Gerente de segurança do metaverso, segurança da informação é uma das profissões que já cresce muito, até antes mesmo do metaverso, mas dentro do metaverso mais ainda. Construtor de hardware do metaverso, ou seja, aqueles caras que conseguem fazer o desenvolvimento do sistema do sistema disso tudo, de onde vai rodar todo esse ambiente. Entendi. É um negócio muito pesado, é um negócio muito, tem que ter uma tecnologia enorme por trás disso tudo. Construtor de mundos, você traz os arquitetos, os designers de interiores para dentro disso, já existem alguns arquitetos, engenheiros e designers de interiores que já conseguem colocar os seus projetos dentro da realidade virtual, então você chega na frente do terreno que você acabou de comprar, ele te coloca um óculos e você vai ver a casa como que ela está, como que ela vai ser, em detalhes. E designer de modelos de negócios, então assim, como tudo vai ser muito novo, vai chegar lá um cara que vai falar assim, eu quero vender vitaminas dentro do metaverso, como que eu faço? você vai precisar ter um conhecimento estratégico e de design para fazer toda a criação disso para dentro de um ambiente. Só um exemplo básico que já ocorre, no GTA, por exemplo, o Outback, já tem um Outback dentro do mundo do GTA, e você consegue, o GTA é RP, que é um desenvolvimento colaborativo descentralizado também, vocês vão ouvir bastante sobre ambientes centralizados e ambientes descentralizados. Então, o que acaba acontecendo? Se você vai lá, entra no Outback do seu avatarzinho e compra uma costela, essa costela chega na tua casa, na casa física. Sim. Você está jogando aqui, tal, você foi lá, me deu fome, entrei lá, comprei, com o quê? Com criptomoedas, porque todos esses ambientes vão funcionar através de transações financeiras relacionadas a criptomoedas, e aí você vai receber na sua casa a costela. Eu acho que, resumindo de uma maneira bem grosseira que eu vou falar, são as compras, por exemplo, nesse exemplo que você deu aí, as compras que você faz hoje por internet com presencialmente virtual, virtualmente presencial, vamos colocar assim, então eu vou ter um avatar meu, que eu vou lá no Outback, compro, ao invés de eu só fazer por telefone, eu vou entrar no local, a pessoa vai me ver, vai ver o meu avatar, eu vou fazer a compra e vou receber em casa. Exatamente. É uma das modalidades, só que assim, percebam que a maioria das coisas que existirão dentro do metaverso e que serão muito lucrativas, a gente ainda não imaginou. Eu imagino. Você poderá participar, por exemplo, de uma reunião de negócios virtual com pessoas famosíssimas e só com seu avatar. Tranquilamente. E aquilo vai ter validade. Isso já é possível, inclusive com a reunião inteira sendo validada, gravando todos os acordos e os termos que foram apalavrados ali. Então, assim, não só isso, mas até mesmo a apresentação de um projeto que é extremamente visual, você conseguir fazer um scratch, que a gente fala, tipo, eu estou mexendo a mão aqui, eu estou fazendo um desenho para você. É verdade. Entendeu? Então, assim, é uma infinidade de possibilidades que existem. O que eu aconselho é buscar fazer cursos mais profundos sobre o tema, tá? Onde você vá desprender uma quantidade de horas grande relacionada ao tema e comece a criar esses ambientes que, apesar de nem todos, né? Sempre que a gente fala de metaversa, a gente imagina aquela coisa de realidade virtual. Mas não, NFTs, por exemplo, quem quiser começar a ganhar dinheiro com NFTs já pode começar a ganhar a partir de agora, pessoal. entendeu? Então, isso já é uma situação já... Uma realidade. Uma realidade. Lógico, que sempre vai ter... Eu me lembro que em 2014 eu fui dar um curso num congresso falando sobre lojas virtuais para um setor específico, que é da área da saúde. E a falta de conhecimento das pessoas levou todo mundo a acreditar que loja virtual para aquele setor não ia ser possível porque o governo não ia liberar. Não pode, não pode, não pode. Esse cara está falando besteira. Veio a pandemia. Todo mundo que tinha loja virtual desse setor ficou milionário. Então, tipo assim, é implacável. Não é o governo que vai editar se a maioria quer. A maioria já precisa. No caso de uma pandemia, por exemplo, a telemedicina de você fazer uma consulta exatamente como a gente está fazendo aqui essa entrevista, ela não era possível, se tornou possível. Possível e validada, inclusive. Então, existem coisas que são implacáveis. O assunto metaverso é um deles. Agora, aquela coisa de tipo, vem fazer um curso que o Fred Capato arrasta para cima que eu vou te ensinar a ficar milionário com NFT. Pessoal, se eu soubesse milionário com NFT... Estaria você milionário. Estaria eu. Eu nem ia vender. E não ia falar para ninguém, não. Eu não ia contar para ninguém, entendeu? Mas eu vou tentar. A gente está tentando fazer aqui um estúdio, aqui eu não vou deixar de tentar. Se eu conseguir, eu conto para você. Tá bom. O Fred, cá entre nós, meu querido, qual o futuro do metaverso e quais os pontos que devemos refletir? Cara, o futuro do metaverso é algo real que vai acontecer, né? As pessoas estarão lá às vezes, assim, a nossa maneira de raciocinar não é a média do mundo, mas o mundo, ele vai ser dominado querendo ou não pela geração Z em algum momento, porque as pessoas nascem e morrem todos os dias, né? Isso é uma lógica que sempre vai existir. E o raciocínio imediatista, o raciocínio de quero para hoje, o raciocínio gamificado dessa geração, ele vai consumir isso com uma agressividade muito grande, né? E eles já estão no mercado de trabalho, porque teoricamente são pessoas que nasceram de 2000 para frente, então já tem 22 anos, já tem poder financeiro, já tem poder de escolha, quem precisa ficar pedindo para o pai e para a mãe o que ele quer comprar, né? Então, assim, quando essa geração começar a entrar massivamente dentro de assuntos relacionados ao metaverso, todas, 100% das empresas vão precisar estar adequadas, porque são esses caras que vão bancar o nosso futuro, o tempo do nosso futuro, né? Então, assim, é implacável, não duvidem, né? Estou sendo bem incisivo com relação a isso, e o que eu falo para vocês, o que a gente consegue fazer hoje com as ferramentas que a gente tem em mãos, vai entender em detalhes como é que funciona toda a regra desse jogo, se cadastra em todos os canais possíveis para você ter o seu ambiente lá criado em seu nome, o nome da sua empresa, que seja, e começa a explorar aos poucos. E uma coisa eu te garanto, você vai ter muita dúvida, e a boa parte delas ninguém vai conseguir te responder. Então, assim, é só dessa forma que você vai conseguir chegar na frente dos outros, né? Sendo um dos primeiros dentro dessas capitanias hereditárias. Legal. Fred, poxa vida, nós poderíamos ficar aqui horas e horas falando, o curso que você deu aí demorou cinco horas e você não usou um terço dos seus slides, imagina aqui quantas coisas que nós temos para bater papo. Nós vamos voltar a falar sobre Metaverse e outras oportunidades, eu tenho certeza disso. Muitíssimo obrigado, viu, por sua participação aqui no Car Entre Nós, e agora eu gostaria que você deixasse aí os seus contatos e também uma mensagem para os nossos seguidores. Fred, por favor. Legal, bom, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade que você está dando para a gente falar um pouco daquilo que a gente conhece, mas eu sou responsável da UNDES, da Agência de Marketing Digital, a gente está aí há 15 anos no mercado, estamos aqui em Campinas, mas a gente atende clientes no Brasil todo e alguns clientes fora do país, né? Tem uns clientes nos Estados Unidos, Portugal, Paraguai, mas o Brasil todo aí já está bem consolidado. Esse aqui embaixo vocês veem os meios de contato, esse WhatsApp é meu WhatsApp particular, se quiser me chamar pode me chamar aí, eu sou uma pessoa acessível, e queria só agradecer mesmo aí quem chegou até uma hora e vinte aqui ouvindo a gente falar, né? E se te pintar alguma dúvida aí, se quiser também desenvolver um trabalho aí com a gente, a gente vai estar sempre à disposição. Legal, Fred, muito obrigado, viu? Eu tenho certeza que todos nós que estamos assistindo e eu que estou aqui diretamente participando com você, fiquei muito contente com o resultado, tá? O curioso para saber um pouquinho do metaverso e você deu uma verdadeira aula para a gente. Muito obrigado mesmo, tá? Bom, pessoal, conversamos hoje aqui com o meu grande amigo Frederico Capato, Fred. Semana que vem nós teremos uma nova entrevista e, claro, sempre aí na sua companhia que nos acompanha através das nossas redes sociais e constantemente está nos enviando os e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. O metaverso foi uma pauta sugerida por um dos nossos seguidores e que aí estamos realizando o pedido dele e com muito sucesso trazendo o Fred. Lembrando também que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, deixa aquele like e, é claro, divulgue os nossos vídeos em suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, Fred, mais uma vez, obrigado pela sua participação e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri